Olá, professores! Eu sou a professora Verônica, estou como coordenadora de formação continuada da TRE e aproveito para dar as boas-vindas para o nosso primeiro encontro presencial da formação em serviço. Essa formação é destinada aos professores de língua portuguesa, matemática e unidocência. Para essa formação serão apresentados oito módulos, sendo quatro presencial e quatro onlines. Então, desses quatro módulos presenciais, vocês terão aí quatro momentos ao longo do ano. O coordenador pedagógico da sua escola já tem o cronograma dos momentos do presencial e dos momentos online. Caso tenham alguma dúvida de quais momentos acontecerão essas formações ao longo do ano, procure seu coordenador pedagógico. O momento da formação presencial é esse momento que vocês estão tendo. Já o online vai acontecer na plataforma Abadep. Lembrando que a inscrição começa no dia 6. A formação do momento online vai estar lá no cronograma com seu coordenador pedagógico. Ao chegar na escola, na sua oratividade, vocês já se cadastram lá na plataforma Abadep para você ter os módulos que serão os módulos online. Que serão o 2, o 5 e o 7. Vocês já conheceram o multiplicador que vai estar com vocês durante essas três horas da formação em serviço. Os multiplicadores são professores do seu componente curricular que estão em sala de aula e que teve aí uma formação de três horas com os professores formadores. Esses multiplicadores, eles vão ter uma carga horária a mais para esses momentos formativos com vocês. Sendo assim, peço a vocês que o acolham bem, ajudando e não desmerecendo o trabalho dele. Considerando que eles tiveram apenas três horas de formação com o professor formador. E aí contribuindo para uma boa formação, ou seja, para uma boa oficina. Até mesmo porque para ser multiplicador não é qualquer um que teve essa coragem de enfrentar os seus pares. Essa formação contará com certificação. Sendo assim, estará as horas do online, mas somado com as horas do presencial. Então, esse professor multiplicador, ele está lá na plataforma Abadep colocando a presença de vocês quando a formação for presencial. E assim vai somar a soma da formação presencial mais o online. Você vai perceber que em alguns momentos da formação com multiplicador, ele vai dar uma pausa para que vocês assinem um link de presença, bem como a lista de presença, pois haverá um rigor em relação à presença de vocês na formação em serviço. No qual nós estaremos monitorando, repassando para os coordenadores para que façam o preenchimento no webponto. Considerando que você vai receber uma declaração que você esteve naquele momento na formação. Essa declaração você entrega uma via para o coordenador pedagógico e a outra via você vai justificar no webponto. Que naquele momento você esteve em outro lugar fazendo a formação em serviço. Caso o professor venha a faltar nessas formações sem uma justificativa amparada por lei, ele estará com falta no webponto ao qual ocorrerá um prejuízo ali no recebimento salarial. Sendo assim, não esqueçam de preencher a lista de presença, sendo aquelas do link que vão estar disponíveis aí no QR Code e a lista presencial do multiplicador. Com tudo, quero desejar a vocês uma ótima formação com os multiplicadores. Esses são os votos da coordenadoria de formação continuada de toda a equipe da COFOR, bem como dos gestores da DRE, no nome do Fábio e da Elina. Desejamos aí uma ótima formação para todos vocês. Desejamos aí Obrigado.